É, mas mudando de assunto, chegou a hora do Papo no Plural. Entre mais de 6 bilhões de pessoas na superfície da Terra, apenas cerca de 400 tiveram a oportunidade de chegar ao espaço e olhar o nosso planeta lá de cima. Marcos Pontes é uma delas e o único astronauta brasileiro. A Tadila Pereira bateu um papo com ele sobre o início da carreira, a viagem para o espaço e mais. Confira agora. Olá, pessoal. O Papo no Plural de hoje é com um brasileiro que já foi bem longe. É o Marcos Pontes, o primeiro astronauta daqui do Brasil. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo ao Plural. Obrigado. Tudo bem. Bom, Marcos, primeiro de tudo, como surgiu essa ideia de ser astronauta? É um sonho de muita gente, né? Como surgiu essa ideia em você? Isso veio aos poucos. O meu primeiro sonho era ser piloto. Eu queria voar, eu queria ver como era essa sensação de ter asa, olhar para o chão, de passar perto das nuvens, etc. Depois, com o tempo, já como piloto, eu comecei a querer voar um pouco mais alto, um pouco mais rápido. Mas as oportunidades de ser astronauta aqui no Brasil, elas eram muito restritas, né? Não tinha nenhuma porta aberta, até que o Brasil entrou na Estação Espacial Internacional e fez um concurso público. Foi quando eu, então, me inscrevi. E como é que é ver o planeta Terra do lado de cima? Maravilhoso. O duro é que, durante o tempo na Estação Espacial, você tem muitos trabalhos, o dia todo, o dia medido a minuto, literalmente. Então, você não tem muito tempo para apreciar a paisagem, né? Mas você tem seis horas para dormir. Cada 24 horas você tem seis horas para dormir, né? Essas seis horas, então, você pode usar algum tempo ali para olhar para a Terra, olhar para o restante. É muito bonito. E o que um astronauta faz? Muita gente pensa que é só voar, mas não é só voar, não, né? Não, não. A gente tem uma... Dependendo da carreira do astronauta, quando a gente chega ali no corte de astronautas, cada um vem de uma certa área de atuação. Eu, no meu caso, eu sou engenheiro. Eu sou formado pelo ITA, pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Era piloto também da Força Aérea, antes de ir para lá. E aí, quando você chega, você vai trabalhar com alguma coisa ligada ao seu passado. Então, além de astronauta, além do treinamento, nós trabalhamos, no meu caso, como engenheiro, em projetos. Por exemplo, eu trabalhava no projeto do laboratório japonês, junto com a NASA. Assim como as peças brasileiras estão em testes de integração e tudo mais. Projetos, gerenciamento de projetos. Alguns são médicos, trabalham na parte de fisiologia aeroespacial e assim por diante. Então, o trabalho é bem extenso e envolve, sem dúvida nenhuma, a educação. Então, a educação é um trabalho que todos os astronautas têm. Como base. Então, a gente costuma fazer muitas palestras, costuma trabalhar com universitários, costuma trabalhar com alunos de vários níveis de escolaridade, justamente para transmitir a importância de ciência e tecnologia e o desenvolvimento de ciência e tecnologia, tanto para o país quanto para a própria pessoa. Bom, você tem toda essa formação, mas é necessário essa formação para ser astronauta ou com outra formação, consegue? Para ser astronauta, o necessário é o seguinte. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil um processo de seleção montado para isso. Eu vou fazer aqui um pouco de propaganda desse processo, que é justamente um dos nossos interesses. Eu não quero ser ou astronauta brasileiro, ou sozinho, pelo resto da vida. Então, a gente precisa de outros candidatos também. O processo é feito pela Agência Espacial Brasileira. É necessário idade entre 25 e 35 anos. Formação na área de exatas ou na área de biológicas. Então, um médico ou um veterinário, ou um engenheiro, por exemplo, sem problema nenhum. Se tiver pós-graduação, melhor. Se tiver mestrado e doutorado, principalmente na área de tecnologia espacial. Se tiver trabalhos publicados ou trabalhos nessa área, também é bastante interessante. Se for piloto, excelente. Se for mergulhador, também muito bom. Não precisa ser atleta, que às vezes o pessoal pensa que vai ser atleta e tal, levantar os seus quilos. Não precisa nada disso. Precisa ter uma saúde muito boa. Então, é importante que comece a cuidar da saúde desde cedo. Não pode fumar, não pode beber, não pode usar droga, muito menos. Então, todo esse tipo de coisa tem que ser cuidado já desde o início. E tem que ter, na parte psicológica, um bom relacionamento. Então, essa capacidade, essa competência de trabalhar em grupo, liderar e ser liderado dentro de um grupo, é extremamente importante e é muito avaliado também. Então, essas são, de forma geral, os requisitos para ser astronauta. Não precisa ser militar, tem outra coisa. Pode ser civil ou militar. Se for militar, não tem problema. Quando chega lá, vai ter que ir para a reserva, porque a carreira é civil. Como é que foi a superação da NASA que você participou ali, dentro do foguete espacial? Como é que era o dia a dia? Foram quantos dias? Como é que foi? É, eu fui selecionado pelo agente espacial brasileiro em 98. Faz 12 anos que eu estou no programa espacial. Eu fico em Houston, no Texas, junto com o Johnson Space Center, que é uma das dez unidades da NASA, ali onde ficam todos os astronautas de vários países. Eu treinei durante oito anos para o ônibus espacial e para a estação espacial. Eu sou especialista de missão, que significa... é um nome bonito para se falar mecânico de espaçonave. Então, a minha função é fazer manutenção de sistemas, montagem de sistemas, experimentos científicos. Eu fui, por causa do acidente do Colúmbia, que aconteceu em 2003, a agência espacial brasileira me escalou com a Rússia, que é um dos parceiros majoritários também. A agência decidiu fazer a missão em 2006. É a agência que me manda nessas coisas aqui no Brasil. Então, eu fui mandado para a Rússia, fiz um treinamento de cinco meses com o Soyuz e com a parte russa da estação espacial. Decolei do Cazaquistão, a bordo do TMA, um Soyuz TMA-8. Fiquei dois dias no Soyuz até chegar na estação espacial, são 34 óbitas. Depois, oito dias dentro da estação espacial, totalizando dez dias no espaço. Ali, eu era de uma equipe de manutenção, então, além de fazer a manutenção dos sistemas da estação, eu também fiz os oito experimentos nacionais, que foram enviados pelo Brasil, além de 82 de outros países que estavam também a bordo, então, a gente auxilia nesses outros experimentos também. Retornei, pousei no deserto do Cazaquistão e hoje eu continuo lá na NASA, à disposição do programa espacial para uma segunda missão. Você batalhou muito até chegar onde você está, né? Que dica você dá para quem queira esse astronauta? Olha, a dica é não desistir. Porque, certamente, você precisa de uma qualificação ampla. Você vai encontrar dificuldades ao longo do caminho, isso é normal. Vai ter momento em que vai dar vontade de parar, vai dar vontade de descansar, vai dar vontade de... Ok, vou deixar mudar de pro aqui. Mas é não desistir. Manter o objetivo sempre na frente. Procurar trabalhar dia a dia em cima daquele objetivo, cumprindo o planejamento. E olha, eu acho que é ser feliz todo dia. Porque não esperar que a felicidade vai acontecer quando você for astronauta, isso não é verdade. A verdade é a felicidade agora, no dia a dia. É uma das coisas que eu falo com muita gente, deixa o passado para trás, deixa o futuro no planejamento, né? Faça o seu planejamento e viva, aproveita para viver hoje, né? Que hoje é o dia mais importante da sua vida. Muito obrigada pela sua participação aqui na Foral e obrigado por representar também o nosso país. Obrigado, obrigado a todos vocês. Olha, eu espero, a gente conta com todos vocês, para que a gente tenha um Brasil cada vez melhor. A educação é a única coisa que pode criar o país que a gente sonha. E a gente precisa dessa educação homogênea, igual, em todo o país. Precisa de uma educação em período integral. E só com a decisão de cada um de vocês, que são mais jovens, que a gente pode fazer isso aí. Daqui a pouco, eu já estou com o cabelo branco e etc, daqui a pouco a gente não vai estar mais aqui. O país vai estar exatamente na mão de cada um de vocês. E é bom que vocês sintam essa responsabilidade e comecem, de hoje já, a tomar a rédea na mão. Com certeza, muito obrigada. Obrigado. E esse é mais um Papo no Plural.